Galerinha tudo bom com voce Hoje eu estou aqui de volta no Mon-sensei Mas agora galera aquele dia eu estava ruim Hoje eu to muito mais forte Olha aqui A churinha Saga junto com ele eu ganho depois eu ganho o Doku eu vou usar o Cassius pra renascer o cavaleiro eu sei essa é a nova sangue ó, esse aqui é o Min e Marinho também é muito caro eu deixo os meus dias essa menina fica dançando ela é sendo uma cavaleira olha isso galera eu posso ganhar um cavaleirinho de ouro marina antes eu acho que vou Thor Ila! Você não consegue me agarrar! Tive que essa... Como é que você não consegue me acolá-la? O que é isso? Talvez no próximo vídeo Olha isso Olha aqui Eu tô rico Agora eu vou vir aqui em vocação Agora é com vocês, gente Ó, eu vou vir aqui em Hades, claro Nossa, olha essa abertura Nossa, eu quero pegar o Hades Será que eu consigo, gente? Porque eu vou comprar um monte de gema Dessa daqui, ó Onde que eu vou? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Acho que eu vou em Hades Onde que eu vou comprar? Onde que eu vou comprar? Você, a gente tem que compartilhar uma técnica se você entrar só vir aqui ó, compartilhar aqui e voltar, pronto já ganhei 30 de almoço ó, viu ele assim ó, viu gente fácil, ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 Música 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 Certo. Onde que é? Onde que é? Eita, eu tô com cuidado aqui. Será que eu consigo achar? Aqui é onde eu consigo achar. Nossa, eu dei a minha. Troopa, senta Pegasus. Onde que é? 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 Eu não vou. Eu vou. É assim que eu consigo. Fênix? É. 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 Eita? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Eu não quero. Eu. Eu quero ver que não. Scorpião, Libra. Livro é do Cobra Gabriel O que é? O que é Hades aqui? São duas pessoas até agora E eu Tô aqui morrendo Os negros Os negros Os negros Eu vou vir andando por aqui O urso O urso O que é chato? Ah, e Hades aqui E eu vou lá O urso Será que eu vou vir aqui? O urso O urso O urso O urso O urso Olha isso né? Eu tô tendo tudo negros O urso O urso O urso O urso As portas O urso O urso Ou Ou O urso O urso A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá para a sua linha! Começa, adeus! Eu os dois ouro encarrer! Lá eu vou ao impulsionar! Lá é o tempo de ter muito tempo! Paciência de ter�íferia! O outro lado é a opção! E aí E aí E aí E aí E aí Eita, esse aqui é o cavaleiro de hoje, né? Sério que esse aqui é o cavaleiro de bronze, ruimzinho? Uai! Peraí Preparar Jou-se 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 A CIDADE NO BRASILEI O que é isso? O que é isso? Com o que é que eu vou conseguir a Luz? Coloca a Luz, e a Luz, e a Luz? Ele está caindo do Luz, e o Luz, não é? Estou indo ao lado, e a Luz, não é? A Luz, e a Luz... Que é o Luz? Devemos pra receber a Luz... Devemos prazer, e a Luz... E aí... Assim, eu vou conseguir a Luz... Com o Luz... E aí... O que será que eu vou ganhar com isso? Eu preciso ganhar alguma coisa, gente. Eu consigo, eu preciso ganhar alguma coisa. Eu preciso ganhar alguma coisa, gente. Eu sou Kage. Eu sou Kage. Porque todo mundo vai pensar que eu sou Nubi, aí vai querendo estar comigo, aí vai encarar a força dos meus cavaleiros de ouro. Eu sou muito. Eu vou vir aqui, eu vou vir aqui no diário, vou tentar ganhar, vou tentar vencer o asteio. Se eu não conseguir, eu finalizo esse vídeo agora. Eu sou Kage. 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 Aí depois que eu derrotar o asteio... Eu... Eu vou ganhar essa luta. Eu vou ganhar essa luta. É mentira que eu vou ganhar. É mentira. Eu estou com muita coisa que eu vou ganhar aqui. Não, 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 não. 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 Ah, consegui! Consegui! Espera aí, deixa eu ver essa história ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Roblox? As provações de Atenas já estão disponíveis Você pode repetir as provações diárias Aneu, te falou, tchau Este é um like, esse vídeo ficou muito longo, mas...